Colocou pouco sobre a tela, então a nota dele de partida, a nota dele final foi muito maior do que a do russo. Vem aí a fera chinesa, uma das feras, Shulong Lu. Shulong Lu que é o atual campeão olímpico. Foi medalha de prata no mundial em 2009 na Rússia. Sempre fera aí os chineses. Salto pra ganhar altura aí também, pula muito alto o chinês. Aí já inicia a série com um movimento totalmente diferente, que a gente quase não vê em um atleta fazendo. Que é uma pirueta à frente na posição estendida, depois um duplo carpado com meia volta. Repara também que ele não sai do centro, é o tempo todo em cima da cruz. Sempre em cima da cruz, sempre dentro do retângulo. Excepcional a série dos chineses. Sempre que eu vejo um chineses saltar, me impressiona a facilidade com que eles fazem os movimentos de alto grau de dificuldade. Ele iniciou a série já com um movimento que quase ninguém faz, que é um triplo mortal. Sendo que o primeiro mortal ele fez na posição estendida, e depois mais um duplo mortal na posição carpada com meia volta. Os dois últimos são os dois melhores da fase de classificação, o campeão olímpico, que a gente tá vendo aí já já. Dong Dong, também chinês, campeão mundial. A nota a ser ultrapassada até aqui, né? É o 60.8 do japonês Nazaki Ito. Aí durante a repetição em câmera lenta a gente repara como as pernas do chinês estão sempre estendidas. Durante a abertura dos saltos, quando ele aborda a tela, quando ele sai da tela, com os braços deles, quando ele encontra a tela, com os braços estão estendidos para o alto. Assim ele vai cada vez mais alto e não abaixa a altura da sua série. Expectativa pra nota, tá com o semblante ali um pouco mais relaxado, técnico também tranquilo. 62.1, o campeão olímpico tá na liderança.